Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo, tá invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, toca o terror Quando eu desço é igual terremoto E a bola não para, toca o terror Quando eu desço é igual terremoto E a bola não para, toca o terror A ter vida poderosa faz todo dia tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego